Ainda existe um tabu muito grande em que as pessoas com deficiência não fazem sexo, não são desejadas, não podem desejar e tem que aceitar a primeira opção e passar a tua shake porque você não tem escolha. E tipo, meu, não, sabe, meu, sabe, não existe isso. E eu mostro para o mundo que não existe isso, sabe, e eu faço a escolha. E eu tenho um arém de rolas, merenda, e eu posso escolher o rolinho, entendeu? Então, tipo, meu, e eu conto isso de uma forma muito espontânea também. Eu tenho 22 anos, hoje sou michelidrista, fotógrafa, romanicadora. Amei nos últimos anos me tornando referência nas lutas LGBTs e pessoas com deficiência. E eu acho que quando você se torna referência para essas pessoas, uma palavra que você fala, elas têm um impacto muito grande. Então, eu resolvi fazer da minha história para elas possam se inspirar e, de alguma forma, mudar as suas vidas também, sabe? A vida fez que eu me posicionasse assim, sabe? Eu passei da minha vida e, de certa forma, me obrigou a lutar pela causa. Eu vivia na mesmice, sendo só mais uma aderante reprimida, porque, infelizmente, é essa a realidade das pessoas com deficiência no Brasil. Tem muitos ainda dentro de casa. É uma honra, sim, ser a linha de frente, ser referência, ser a única em sala do assunto, sendo eu uma aderante e trans, né? Mas eu acho que ainda tem espaço para todo mundo. Eu acho que é história que dá para somar e para fortalecer o movimento e para empoderar as pessoas. Eu vou falar isso durante horas aí, viu? Empoderar, empoderar, empoderar. Eu acho que é necessário. As pessoas, elas têm que conhecer o seu poder, sabe? Elas têm que saber do que elas são a base. Elas têm que ter dimensão disso tudo, sabe, anjo? Querendo ou não, o meu público, a maioria deles são mulheres. Na sua maioria, uma baixa estima no chão, infelizmente. E que vivem comigo histórias de suas vidas particulares, pessoais. E elas se inspiram em mim para se olhar no espelho todos os dias. Pessoas com deficiência e têm vergonha de seus corpos, tortos, defeituosos. E hoje elas se olham no espelho que sorveu diferente. E independente de que toda essa resistência o mundo me dá, né? Esse monte de obstáculos, eu consigo ainda assim levantar uma bandeira arco-íris lindamente, sabe? E fazer o meu melhor. E ser boa no que eu faço. O não da vida você já tem, né? O não da vida você já tem. Então você já está furtivo. Eu acho que vai que você aceitar os seus obstáculos. Quando você aceita os seus obstáculos, aceita e sim, você tem problemas, meu bem. Você tem um mundo e não te é. Você tem um espaço e não te é. Você tem um corpo fora dos padrões. Mano, ligue com isso, sabe? Porque o problema é só teu. Você vai querer fazer parte da história ou você vai querer fazer a história? Então você tem uma escolha. Eu escrevo grande parte desses textos. São textos, são de um salão da aceitação do próprio corpo. Da aceitação da sua aderente rodas. Escrevo também muitos pontos eróticos. Todos eles têm uma mensagem muito bonita. É aquilo, né? Você tem um corpo fora dos padrões e você passa por cima disso tudo. E aí você expõe e escreve sobre isso. E as pessoas leem e se identificam com isso. É maravilhoso. Eu acho que... Tá aí a arte, sabe? Eu acho que a arte é isso. Você... As pessoas se sintam torradas. E eu recebo muitas mensagens... Que... Que mulheres... E falam... Ah, fazia... Anos eu não transava aqui, luz acesa. E eu falo... Mano, por quê? Sabe? Ah, porque eu tenho vergonha do meu corpo. Porque eu tenho vergonha... Das minhas estrias. Eu tenho vergonha da minha buceta. E sei lá... E eu falo... Meu... Sabe? É o teu corpo. Você vai esconder o teu corpo. Logo vão transar com lençol em cima. Transar com roupa, sabe? Então, eu falo... Meu... É riqueiro. Então, o que eu faço é isso. É desconstruir isso. E... E trazendo uma história real minha, né? O ódio, ele existe, né? O ódio existe. Ele tá presente. Ele tá vivo. É... É foda resistir. Eu não posso deixar... E isso me atinja. Por... Esse por um motivo. Eu parar a minha vida. Pra dar ouvidos ao ódio. Aí... Aí... Aí eu paro. Mano, só dá uma chance. Pra entender, sabe? Se põe um segundo. No lugar do próximo. Sabe? Se põe um segundo. Nesse lugar não privilegiado. Nesse lugar que... Se tu não se mexer, tu vai ser aparada. Tu vai ser silenciada. Tu pode não impactuar. Respeitar não é impactuar da mesma ideia. Pelo amor que Deus, gente. Então, tipo... É... É válido se pôr no lugar das pessoas. Pra você entender mesmo, sabe? Pra você entender essa... Essa realidade. Há anos atrás, eu olhava... Pro Mickey Ninja. E falava... Olha essas pessoinhas. Essas bolinhas. Que legal. Eu achava tendência. Essas pessoinhas. Essas bolinhas. E eu falava... Gente, são pessoas sós. São pessoas maravilhosas. Queria eu ser... Um pouquinho dessas pessoas. E aí, anos depois, estou lá dentro da bolinha. E eu falo... Gente, eu estou na bolinha, gente. Então, tipo... Meu... É... Eu cheguei em que eu cheguei. É... Eu trabalhei pra isso. Eu sou boa nisso. Então, ver o reconhecimento dessas pessoas. E não só aplausos. Porque aplausos também eu não vivo, né? Sabe? E a minha história, ela dá outra dimensão pra essas pessoas, sabe? Elas fazem com que elas abram suas cabeças. E entram num processo de desconstrução ainda maior, sabe? Esse é o reconhecimento que eu erro. É esse que me motiva. Sabe? E eu estou sim mudando vida com muita gente. Porque eu sou foda. Eu sou boa, né? Eu faço. E sabe? Eu acho que é isso. Nem um pouco convencida. Ai, nem um pouco. Eu acho que é isso.